Uma jovem dedica que sempre amou se loucou Veio um jovem lá no mundo, por ela se apaixonou Ela disse, pai, trevas não vivem com a luz Só namoro com você depois que aceitar Ele foi louco, peguei, e agora já me mandou Pouca pra falar por aqui, depois que a igreja Ela disse que eu sei, você aceita meitar Só namoro pra valer, depois que eu sei vou falar Quatro meses na hora de batizar Aprendi a palavra de Deus Eu no primeiro batismo já pedi pra batizar Depois que fui batizar, já falou de namorar Ela disse que foi fácil, parecia um encanto Só namoro se buscava um batismo com o espírito Eu no primeiro batismo já pedi pra batismo com o espírito Eu no primeiro batismo já pedi pra batismo 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 já pedi pra batismo